A carga de cigarro sem nota fiscal foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. Foram quase 500 mil maços que iriam para a Viana para serem vendidos. A carga de cigarros estava neste caminhão. De acordo com os agentes, os suspeitos tentaram esconder os cigarros colocando caixotes na frente do material. Eles até tentaram mentir para os agentes, dizendo que dentro do veículo não havia nada de mais. Mas quando eles disseram que iriam fazer uma vistoria e ver o que de fato havia ali dentro do baú do caminhão, eles confessaram que estavam carregando cigarros sem nota fiscal. Quando íamos abrir a carga, ele disse que o caminhão tinha também uma carga de cigarros, né? Que iriam de outro país e que não tem comprovação fiscal. No veículo, estavam dois homens, o condutor e um passageiro. Eles disseram não saber a origem da carga. O condutor do veículo, um homem de 43 anos, contou para os agentes que pegou o caminhão em um poço de combustíveis, já com a chave dentro, e traria para a Cariacica. Lá, um desconhecido pegaria este veículo, que também ficaria em um poço de combustíveis, e levaria para a Viana, que seria o destino final. Ele receberia até mesmo um valor de 800 reais para prestar o serviço. Os suspeitos foram detidos e levados para a sede da Polícia Federal. Nós trouxemos eles para a Polícia Federal, para dar encaminhamento à ocorrência. Eles vão responder pelo crime, provavelmente vão ser presos, e a carga vai ser apreendida, entregue na Receita Federal posteriormente. De acordo com a polícia, os dois foram autuados por contrabando. Olha, o motorista e o carona foram autuados por contrabando e encaminhados ao centro de detenção provisória de Viana. Você viu a conversa do motorista, né? Não, apareceu lá, eles mandaram aí no caminhão, porque já está com a chave na igreja. Só chegar, pegar e ir. Jogaram esse caô para a PRF, mas não colou não, hein? Jogaram esse caô para a PRF, mas não colou não, hein?